Olá, bem-vindos a mais um vídeo, e nós temos itens novinhos no PBE, na verdade temos um só e o outro que tá entrando, já tá até no PBE, mas não tá no jogo, tá nos arquivos, que seria o Elder Plate, que te dá 400 de vida, 50 de MR e 10 de Ability Rage, se eu não me engano, mas não tem ativa e parceira nenhuma, e nós temos o Anatema Chains, que já tá aqui prontinho, que te dá 650 de vida, 20 de Ability Rage e tem ativa VAL. Os dois itens são pra tanques, né, como vocês podem ver, e vamos dar uma olhada nesse novo itemzinho aqui, que é bem interessante. Essa ativa, o que ela vai fazer? Ela vai fazer você escolher um alvo, né, um Nemez, um Rival, e ir estacando Vendetta, que significa Vingança em italiano, por 60 segundos. Cada segundo, é, cada 2 segundos você ganha um stack. Então Vendetta, você chega a tomar 30% de dano reduzido do seu alvo, né, do Nemez que você escolheu, você ganha 1% por stack de Vendetta, ou seja, a cada 2 segundos, você ganha 1% de dano reduzido. E o Vengeance, que é Vingança em inglês, parabéns, Stuart, duas Vinganças, muito inteligente, muito criativo, que no máximo de stacks do Vendetta, o seu Nemez também vai ganhar 20% de tenacidade reduzida, vai sofrer, né, vai perder 20% de tenacidade, quando perto de você. Você pode ativar isso globalmente, então se você tiver a visão do cara, você pode só apertar nele, que vai funcionar, e também pode usar quando estiver morto. E você não pode usar quando você estiver em combate, tem um CD de 15 segundos, vocês vão dar uma olhada aqui, que eu vou dar um Qzinho, eu não vou poder usar ele. Vai aparecer rapidamente, porque eu tô com um cooldown pra resetar aqui, mas vocês entenderam. Então, eu coloquei nesse target damezinho aqui, nesse boneco-alvo, vocês podem ver que eles estão aqui, ó, com tenacidade reduzida, e dá menos dano. Óbvio que não dá dano nenhum, porque é um dame. Agora eu vou andando aqui, só pra gente ver mais ou menos a distância que a gente perde a tenacidade, ó. Ó, a gente tem que estar mais ou menos nesse range aqui, ó, do alvo, né, eu não tô com, podia estar com um campeão de ataque básico, a gente vai saber mais ou menos o range certinho. Esse rangezinho aqui, pra começar a sofrer a tenacidade. Como vocês podem ver, eu posso vir aqui e clicar no EZ. Então eu vou aparecer aqui, tomar um ataque básico do EZ, ó. Ó lá, oitentazinho, eu vou ativar o item nele, esperar uns segundinhos aqui, e já vou sofrer menos dano, ó. Pronto, já comecei, já tomo um porcento a menos, ó. Ó, setenta e sete, já tá começando setenta e seis, aí você vai tomando menos, ó. Vocês veem que o item funciona, ele não vai perder tenacidade ainda, porque eu não tô no máximo de stacks, e eu nem vou chegar, porque a gente já viu que funciona. É basicamente isso, o novo item, bem interessante. É legal pra você locar num quebra que você tá doido pra matar, e pra alguns campeões tanques, tipo o próprio mundo, não sei nesse novo, mas o antigo, você só ligava o ult pra cima. Cara, um Ezreal não vai sair vivo de você nunca, velho, nunca. Tu usa o item pra cima, o cara vai te dar trinta por cento de dano reduzido? Não vai ter tenacidade pra sair do seu slow? Você mata ele tranquilo. Então, é um item bem útil, vamos ver como ele se encaixa aí no meta. E vai chegar aí junto com o Rule Breaker, não acho que é no patch.13? Eu acho que é, não tenho certeza. Muito obrigado por assistir, vou ficando por aqui. Aproveite o novo modo no PBE também, e fui, dê seu like.